Cidadania, Educação, Comunidade, Saúde, Comunicação, Universidade, Cultura, Cidadania em Debate Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate pela FURB TV E no programa de hoje vamos falar sobre os 26 anos do programa de pós-graduação em Educação em nível de mestrado da Universidade Regional de Blumenau, a FURB Para falar do curso, a relação com a comunidade, as linhas de pesquisa os nossos convidados neste primeiro bloco, porque nós vamos ter dois blocos são a coordenadora do mestrado Gisele Maria Servi e o aluno que passou pelo mestrado aqui da FURB, o mestrado de Educação e agora doutor Tiago Ribeiro Antes de começar a nossa conversa, vale destacar que o programa de pós-graduação em Educação da FURB começou suas atividades em 1991 com uma área de concentração em Ensino Superior A partir de 1997 até 2003, a ênfase se dá no Educador-Pesquisador e de 2003 em diante, o foco do programa é o Pesquisador em Educação Aliás, o mestrado em Educação da FURB busca formar pesquisadores em Educação no ambiente de produção de pesquisa nos diferentes níveis de ensino Os mestres formados nesta pós-graduação são responsáveis pela transformação do ensino-aprendizagem desde o fundamental até a graduação E as investigações são diversas Nós vamos começar a nossa conversa sobre estes 26 anos do mestrado em Educação com a coordenadora do curso, da pós-graduação A professora Gisele, que mais uma vez está aqui no Cidadaninha e Debate Boa noite professora, obrigado por estar aqui no Cidadaninha e Debate Boa noite Carlos, boa noite aos telespectadores É um prazer estar aqui e um prazer maior ainda falar dessa história, dessa linda história da FURB na região que é o mestrado em Educação que durante estes 25 anos, estes estamos no 26º ano vem contribuindo na formação de professores Como você bem pontuou, ele começa com foco na Educação Superior e muitos dos nossos egressos atuam na Educação Superior hoje na FURB e no Vale, na região do Vale e alguns deles na Educação Básica Mas atualmente nós temos esse foco no professor pesquisador que continua os egressos indo ao ensino superior mas também com um foco bastante forte para a formação de professores da Educação Básica Professora Gisele, o mestrado em Educação ele é um dos primeiros da universidade, né? Sim, ele é o primeiro mestrado e hoje com conceito 4 e solicitando doutorado para a CAPES Ah, e com possibilidade então da gente ter aí o doutorado em Educação? Então, a nossa proposta ela foi aprovada na íntegra tivemos só um problema que nós acreditamos que foi um problema mais técnico da CAPES por recursos, né? Faz 4 anos que a CAPES não aprova doutorado em Educação então acho que a gente entrou nesse movimento mas esse ano a gente manda a proposta de novo na expectativa de que talvez 2018 o programa de pós-graduação também tenha além do mestrado o doutorado afinal é uma história de 26 anos com 620 defesas já concluídas e contribuindo para a educação da região, né? Nossa, é um monte, né? É muito, é muito Então, podemos ter no próximo ano uma novidade bem boa aí, né? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam dispostos a batalhar por isso, né? Para que a gente no próximo ano tenha, além do mestrado, a possibilidade de doutorado Bom, nós temos também aqui um estudante que passou pelo mestrado de Educação da FURB o Tiago Ribeiro fez doutorado em Educação pela UFSC fez uma bolsa-sanduíche na Europa, mais especificamente na França ou seja, um estudante que passa pelo mestrado da FURB e que tem aí já uma bagagem acadêmica bem interessante Tiago, boa noite, obrigado por também estar aqui no Cidadania em Debate Boa noite, Carlos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Boa noite aos telespectadores Bom, eu iniciei na FURB em 2010 e concluí o meu mestrado em 2012 Eu não fui formado numa área de licenciatura como poderia ser uma química, uma geografia, uma pedagogia Eu fui formado primeiramente em comunicação social com habilitação em jornalismo mas isso não foi um impedimento para que eu pudesse me enganjar também na área de pesquisa em educação Então, quando eu entrei na FURB, eu fui acolhido por uma linha na época que se chamava Educação, Cultura e Poder, se não me engano E ela foi muito acolhedora ao meu projeto E a partir de então eu comecei a desenvolver uma pesquisa mais especificamente sobre a formação disciplinar no regime imperial brasileiro A partir de um romance da literatura brasileira Por exemplo, você deu uma passeada ali pela literatura, né? Afinal de contas você vem do curso de jornalismo, espia a literatura, aproveita na linha de pesquisa do mestrado da FURB e segue ali o teu caminho, né? Exatamente, eu posso dizer nesse sentido de que a linha de pesquisa e o programa de modo geral foi muito receptivo a essa proposta de trabalho E a educação, ela também é marcada por essa heterogeneidade, ou seja, essas pessoas que vêm de diferentes áreas e que encontram na educação algum objeto de interesse e alguma forma de realizar suas pesquisas Aliás, o Tiago, professor Agicelli, é exemplo desses alunos que passam pelo mestrado da FURB e dão continuidade aos estudos Assim como tem aqueles alunos que passaram pelo mestrado e vão para o mercado de trabalho, enfim, trabalhar na educação mesmo, né? Então, o mestrado tem esse leque, né? E são várias linhas de pesquisa também, né? O mestrado tem essa possibilidade, né? Da continuidade, nós saímos com egressos com muita condição de sequência, como pesquisadores, mas outros que retornam ao mundo do trabalho E ele também é um mestrado que ele acaba incorporando diferentes áreas, né? Nós temos estudantes, bachareis em diferentes áreas, não só na licenciatura Hoje, na turma atual, nós temos estudantes que vêm do direito, formação em direito, com formação em medicina, com formação em fisioterapia, nutrição, além das pessoas que têm formação na licenciatura Nós hoje temos três grandes linhas e dentro dessas linhas nós temos os grupos de pesquisa O mestrado conta hoje com nove grupos de pesquisa com diferentes organizações Bom, o mestrado da FURB, claro, ele tem que produzir E resultado dessas produções, dessas pesquisas, aqui, ó Aqui, o mestrado vem produzindo, se preparando aí para que a gente venha ter um doutorado Bom, olha só, você que está em casa aí, que de repente está disposto a encarar uma pós-graduação em nível de mestrado Ah, vamos abrir aí as inscrições Quando abre, professora? É, o nosso edital já está lançado, está na página da FURB E as inscrições abrem dia 14, segunda-feira E vão até dia 15 de setembro É um mês de inscrições Que os estudantes têm essa possibilidade de voltar A gente espera ter uma turma qualificada, como as outras, no próximo ano Passa por um processo de seleção Que tem três momentos O primeiro momento é uma prova escrita Feita a prova escrita e tendo média, no mínimo, sete Ele passa para o segundo momento Que é a entrega do projeto e análise e a entrevista Então são três processos de avaliação E aí temos o resultado É uma turma, a gente aprovou 30 vagas para esse edital Quer dizer, nós temos 30 vagas para a próxima turma 2018 Que começa em março de 2018 O começo de 2018 começa a próxima turma O Tiago, que começou fazendo jornalismo Pulou para a educação, foi para o doutorado em educação Na linha que você fez, Tiago Inicialmente, essa linha com o olhar na literatura Você, no doutorado, foi para que linha? Então, lá eu posso dizer que teve uma mudança relativa Ou talvez razoável No sentido de que eu não estudei mais o processo de educação disciplinar Mas, de alguma forma, retornei um pouco Ao que foi a minha formação inicial na área da comunicação Então, na ocasião do doutorado Eu acabei trabalhando sobre a gestão da imagem de professor Em espaços virtuais, entre eles um espaço como o Facebook Então, é um momento em que o professor Ele aparece fora da escola Não necessariamente através do papel de professor Mas, ainda assim, como indivíduo Então, eu procurei estudar como é que o professor gesta essa imagem Quando ele vai para uma festa Quando ele tem algum tipo de hobby Que pode ser um pouco estranho e não compatível Com a própria profissão docente Então, eu estudei um pouco dessa tensão Foi uma mudança razoável, como eu havia dito Mas, ainda assim, esteve sempre tocada com o âmbito da educação E, de alguma forma, problemas que me interessavam Do ponto de vista científico e também pessoal Bom, a professora Gisele trouxe o Tiago Para dar essa entrevista E a gente fica muito feliz, satisfeito De ter um aluno com uma boa produção E eu tenho prazer de dizer que o Tiago foi me orientando também E a gente fica super feliz de vê-lo doutor Então, isso também demonstra o quanto Essa pós-graduação que a FURB tem A educação pós-graduação Educação em nível de mestrado Os resultados que se dá nesse sentido O tempo aqui é curto No próximo bloco eu vou ter a participação de mais uma professora E mais um aluno do mestrado de educação Mas eu já quero agradecer aqui a presença do Tiago Da professora Gisele Obrigada E são sempre bem-vindos ao Cidadania Para falar de assuntos ligados à educação Muito obrigado Obrigado A gente faz um pequeno intervalo E no segundo bloco Nós vemos com outro time Que tem uma professora E tem uma aluna que se formou no mestrado aqui Da FURB A gente já volta Tchau 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 Tchau